Um homem foi detido após roubar uma bolsa de uma mulher no setor aeroporto aqui em Porto Nacional. Por volta das 19h desta sexta-feira, 26, um indivíduo identificado por Josi Clebson Alves Lima, vulgo pechincha, de 26 anos, aproveitou o momento em que uma senhora chegava em sua residência no setor aeroporto e adentrou na casa da vítima e surrupiou do interior da residência uma bolsa. A mulher percebeu o momento em que um indivíduo saía correndo em poder da bolsa e rapidamente acionou o 190 informando o fato. Uma guarnição rapidamente se dirigiu ao local do fato e, pelo rádio da viatura, uma outra guarnição que estava próximo do fórum também ouviu a informação e presenciou o indivíduo em alta velocidade em sua bicicleta quando resolveram abordar o mesmo que pulou vários muros de residências próximas do local da abordagem. A segunda equipe de militares conseguiu deter o indivíduo em poder da bolsa e conduziu o mesmo à central de flagrantes da Polícia Civil, onde os procedimentos foram realizados. Na delegacia, o indivíduo já possuía várias passagens pela polícia. A bolsa que o mesmo havia roubado possuía uma quantia de R$ 1.300 em espécie, cartões bancários e documentos pessoais da vítima. Também havia um aparelho celular. E aí